Olá, seja bem-vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael, e se você estiver precisando alterar o idioma aí na Steam, nesse vídeo aqui eu vou mostrar rapidamente como você pode fazer isso. Aqui com o Steam aberto, você vai vir aqui no menu à esquerda, escrito Steam, e vai vir aqui em Settings. Aqui nessa janela que vai abrir, você pode procurar a opção Interface. Aqui em Interface, logo na primeira opção, vamos ter a opção do idioma. Então, vamos selecionar aqui Português Brasil, ou você pode selecionar Português de Portugal, ou outro idioma qualquer da sua preferência. Vamos aqui selecionar o Português e dar um OK. Ele vai pedir para reiniciar a Steam, o aplicativo da Steam no caso. Você pode clicar em Restart Steam. Você vai aguardar uns segundinhos aí para ele fechar e abrir novamente o programa. Se você tiver com o login automático, ele já vai iniciar automaticamente, ou no contrário, vai pedir para você digitar o login e senha aqui. Aí você vai iniciar a sessão, e você vai ver que todos os menus já vão estar alterados para o idioma da sua preferência, o idioma que você escolheu. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se sim, por favor, me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor, deixe aí nos comentários. Aqui ficou alguns vídeos para você continuar aprendendo mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.